Bom dia, bom dia! Já cortei e vamos para o segundo vlog aqui em Maceió. Acabei de sair do banho, hoje tem passeio para São Miguel dos Milagres e vocês vão acompanhar o vlog de hoje. Agora é 5h44 e eu já tomei um banhozinho, vou colocar um biquíni agora. Eu já estou muito cansada porque eu estou acordando dois dias seguidos já. Ontem eu acordei 3h40 da manhã, vou lavar o cabelo de manhã e hoje é 5h e pouco também. Amanhã tem mais um passeio, estou torcendo que o horário seja 7h, 7h30 porque eu estou morta já. Música Indo tomar café, troquei, coloquei um biquíni, um short, eu desço pronta, tomo café e depois subo, pego a minha bagagem e ir para o passeio. Bora! Quarto... não, tem a vista aqui do hotel. Bonito, né gente? O hotel chama Ritz. Eu vou colocar tudo direitinho para vocês, mas chama Ritz. Agora é 6h30 e eu descer vou tomar café, espero que o café seja muito saboroso. Música 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 Já vou partir Deixa eu mostrar o que eu levo aqui Aqui eu levo a capa do meu óculos E já coloco o dinheiro aqui dentro, né? Pra não ficar solto Meu tripé, obviamente, gente Isso aqui vai viajar sozinho Leva o tripé Não precise dos outros E é maravilhoso pra usar na praia Alguns lugares não dá, né? Mas aí você pede pros outros Cabo do meu carregador portátil Eu levo Hoje eu vou levar essa calça que eu comprei na C&A Pra se eu precisar tirar outras fotos Tiver tirado muitas fotos com esse biquíni Eu troco E inclusive tem a calça aqui como saída Leva essa saída aqui que dá pra você colocar tudo Cabeça, na areia Usar como saída Roubei a maçã do café da manhã, gente Façam isso Na fome, vocês roubam uma fruta no café da manhã Esse aqui é útil Água, leva tudo Protetor, com certeza E o acessório aqui do tripé Só com tudo aqui, ó E esse aqui Essa aqui é a bolsa de hoje Deixa eu mostrar o lookinho pra vocês Que eu já vou descer Eu já tô atrasada Shortinho Coloquei o cordãozinho aqui Porque como eu vou ficar no ônibus É pra não ficar muito pelada Coloquei Meu biquíni da Boho Que eu usei em Natal Eu acho lindo Tomara que caia Eu não gosto de ficar com a Marquinha parte de cima Então ele é maravilhoso Acessórios Óculos na cabeça Chinelinho E bora Olha o que enorme Esse restaurante É um day use, né Se você já vem com a look Você não precisa pagar o day use Que gracinha Já tô indo A caminha da praia Vou deixar reservado A mesa De frente à praia, né Com certeza É uma piscina Aqui Tendo com criança E vocês tudo Podem utilizar Você tem que pagar Quem vem com a look Não precisa pagar o day use Aí pode utilizar tudo Esse é o passeio De São Miguel Você paga E você fica aqui E ele para Em frente a essa praia De São Miguel E aí você Paga a parte Vocês tem duas opções De passeio Ou passeio de bug Ou passeio Para piscinas naturais Vocês fecham O passeio Para São Miguel Eles param aqui Aqui você pode utilizar Ficar na praia Enfim Ou fazer as duas opções De passeio Aqui em São Miguel Aí tem o passeio Para Patá Acho que tem Outras opções Eu vou fazer o passeio De bug Inclusive já vou O que é isso? Eu vou fazer as duas opções O que é isso? Ou eu vou fazer as duas opções A primeira parada de Buki é praia das lágrimas A próxima é a do Patacho Eles ficam 25 minutos em cada praia que faz a parada Vamos ver como é essa praia aqui Vocês ficam 25 minutinhos em frente a essa praia É um tempo tranquilo É pra você conhecer, beber uma água de coco Eu já peguei já Gente, muito protetor Quem vem pra cá é muito protetor Porque o lugarzinho quente, viu? E como você faz o passeio de Buki Então é o caminho todo que ele só na cara Eu não trouxe chapéu E se trazer chapéu eu tenho que amarrar aqui no pescoço Senão cai E pra quem, né, bem sozinho como eu tô sozinha Gente, você faz a amizade muito fácil Eu peguei o passeio de Buki O passeio de Buki você tem que fazer com 4 pessoas Senão você tem que pagar o valor do carro todo Que agora eu esqueci Aqui em São Miguel, né? Maceio é uma coisa e Maragogi é outra Então aqui em São Miguel você tem que fazer o passeio Com 4 pessoas Cada um foi 60 reais E eu fiz amizade com uma família O casal e a filha dele A filha dele é bem mais nova Inclusive gosta dessa parte de blogueira, né? Desses trabalhos E aí uma ajuda a outra Ela quis fazer umas fotos Ajudei ela Aproveitei e dei umas dicas pra ela Ela fez foto minha O guia que veio junto também O rapaz do Buki Ele mesmo já conhece a esposa Porque o dia inteiro ele fica fazendo isso E ele mesmo pede pra tirar foto sua A dica é quando pede pra pessoa tirar foto Coloca ele centralizado Pede pra ele ficar batendo várias vezes, sabe? É a melhor coisa E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu conheci a família, mas todo mundo fica aí junto aqui, ó. Isso, Arneu. Aqui, ó, meu short. É, isso aí já tava desde a hora que eu cheguei. É, deve ser da hora. Ela já pegou a guia mesmo, viu? Paramos pra almoçar aqui no Milagres do Porto, mostrando o preço pra vocês, em média. Deixa eu ver como que é. Ó, mesmo preço de Maceió. Ó, cara, do mesmo jeito. Pra quem gosta de frutos do mar, ó isso. Mas é bom esses valores pra quem vem com bastante gente, né? Que aí divide, porque acompanha muitas coisas, prato é encheado. Olha o valor do colher parmegiana. O que eu comi ontem, 75, aqui tá por 90. O que eu comi ontem, 75, aqui tá por 90. Só queria um peixe no lugar do frango, mas como não tinha a opção de pedir com peixe, só tinha com frango, aí eu almoço isso e depois pego a isca de peixe mais tarde, pecado. Agora o pratinho pra uma pessoa e foi R$35,90, se eu não estiver enganada. Tá ótimo. A fila do caixa pra pagar, gente. Venha antes pra não fazer o pagamento. As 15 horas e encerra, as 15h30, se eu não estiver enganada. Então eu já vim pra fila pra fazer o pagamento e depois ficar tranquila, né? Veio o caos do elevador. Gigante, gente. Meu mundo me perdeu esse hotel. Tem demais, chega cansado, aí você vai subir rápido. E tá a maior fila aqui, ó. Casa da Praia, meu Deus do céu, cansativo, viu? Porque eu peguei mal o trânsito, parece que eu tava chegando em São Paulo, juro. Cheguei agora, tô com fome. Vou comer, eu já comi um prato Kids. Vocês viram? Pelo amor de Deus, um prato Kids, pra quem come pouco como eu, assim, eu como pouco. Eu não faço questão de comer as outras coisas, só se eu tiver vontade. Então, pra mim, aquele prato Kids, ó, ótimo. E aí eu perguntava pro rapaz, se o rapaz que ele quer vender, né? Eu perguntava pro rapaz, assim, se o prato Kids dá pra uma pessoa que come pouco. Ele falou assim, dá? Ele falava assim, não, não dá. Prato Kids, ele foi feito pra criança. Aí eu já sabia, né? E por que, gente? Eu tava sozinha. A família que tava comigo, né? A família que tava comigo, que eu fiz amizade, ele já tinha reservado o almoço deles. E a gente não tinha se conhecido ainda. Senão a gente tinha dividido e sairia mais barato. Porque um prato daquele lá, que o pessoal pegou, era 150 reais. Eu não vou pagar 150 reais em um prato sozinha. Nem a pau, né? E da quantidade que veio. Ia desperdiçar muito. Então, ele já tinha pedido e eu pedi o meu. E os pratos que tinha lá, não tinha prato executivo. Só tinha prato de criança. Então, eu fui no prato de criança mesmo, né? Se não tivesse prato de criança, eu ia com outro. Enfim, foi muito gostoso. Fiz amizade com aquela família maravilhosa. Gente, como você conhece as pessoas, né? Ontem eu conheci uma mexicana. Hoje eu conheci uma família. Eu só esqueci de onde que eles são. Mas, assim, me abraçaram, assim, de uma forma, sabe? Super simpático. Me recebeu bem. Ficou dando as dicas. Porque eles já tinham chegado aqui já fazia um tempo já. Era a primeira vez deles também em Maceió. Então, assim, foi muito gostoso, sabe? Nossa, tá sendo uma experiência muito boa viajar sozinha e conhecer as pessoas. Graças a Deus, assim, conhecer pessoas do bem, pessoas legais. E tá sendo uma experiência muito boa. Quando eu viajo com outras pessoas, eu falo assim, Não, deixei sozinha. Vai você, eu vou depois. É muito bom viajar com os amigos, obviamente, né? Tem momentos, assim, que a gente sente falta. Quer conversar, quer fazer fofoca. Mas, tá com vontade, quer viajar, se fulano não vai, se fulano não pode, Gente, vá, vá, não tenha medo. Se programa, faça uma organização, mas não tenha medo. Simplesmente vai, não deixa de viver, não deixa de fazer as coisas, Porque fulano não pode viajar com você, porque tem medo. Viva, viva, se programa, pesquise, vê vídeo, vê vídeo como o meu, Vê vídeo no YouTube de outras pessoas, experiências. E vá, já falei demais aqui, eu vou agora fazer uma maquiagem aqui. Eu lavei meu cabelo hoje, geralmente eu lavo na hora do passeio, Mas hoje tava podre, não tinha incondições. Pronta pra sair pra jantar. Coloquei essa calça, que ela tá bem amassada. Mas é porque eu levei ela na bolsa hoje, então... Não tem ferro, né, amores? Vai ter que ser assim mesmo. Coloquei, gente, esse biquíni, que é um biquíni, só que ela só é a parte de cima. Quando eu comprei na loja, a parte de baixo era gigantesca e foi na Colton. Mas eu gostei tanto dessa cor, que aí eu peguei a parte de cima e fiz como um top, assim, pra sair pra praia mesmo, sabe? Então ela tem uma amarração que você pode fazer aqui em cima ou atrás. Foi o que eu fiz hoje. Coloquei a bolsa que eu tô usando todos os dias até agora, que é a única que combina com os looks que eu tô usando. Então, esse é o lookinho. Melissinha no pé. Agora eu vou pro tour, pra poder fazer uma foto antes de sair, pra entregar pra vocês depois. Dúvida se eu levava essa camisa aqui atrás, gente, mas tá muito calor. E ela tá bem amassada, não ficou legal. Olha a bagunça que já tá aqui. Meu Deus. Então, vai ser esse mesmo. Agora eu vou fazer uma foto antes de ir embora, pra eu completar o meu dia. E de novo, no Vila Maceió. Tô aqui esperando o meu prato sair. Pedi o bife hoje, chorizo, né? Ontem eu pedi bife ancho e hoje eu pedi bife chorizo. Aí eu tô aqui esperando uma mesa bem confortável. Eu e Deus. Gente, eu acho que é dúvida de muita gente, né? Tipo, você não sente falta de estar com alguém, conversando? Eu converso tanto com o pessoal do Instagram, com os meus amigos no WhatsApp e tudo mais, que tá meio como se eu estivesse aqui, conversando com eles. Pra mim, tranquilo. Fiquei em casa. Tirar essa maquiagem agora, pra eu dormir, que amanhã eu acordo cedo também, que eu lavo o cabelo. Então eu não vou precisar acordar muito cedo pra eu ter que lavar o cabelo. Tirar maquiagem, eu uso essa Biola. Ele é muito bom. Tipo, é um removedor, assim, de maquiagem. Derrete na hora que você coloca. Passa papel higiênico mesmo, ou você pode lavar, assim, estregando. Aí como eu tenho cílios, eu acho mais fácil fazer assim, ó. Sai tudo, gente. Sai muito. Derrete, assim, sabe? Jantei, na verdade. Meu Deus, eu tô trocando todas as palavras. Jantei no Barbeck. É um restaurante muito bom lá. Eu gosto, gostei. A vila é aconchegante, sabe? É calorosa. Não sei explicar, assim. Me identifiquei lá com o pessoal. E pedi o Uber. E o Uber, uma viagem de 19 minutos, dá 10 reais. Vocês acreditam? Sem São Paulo, nunca. Uma viagem de 20 minutos vai dar 10 reais. Imagina. É muito barato aqui o Uber. Porque a pé é longe. Da manhã pra Gunga, é o último passeio. Tchau.